Nara Leão e uma nova interpretação para as músicas de Roberto Carlos. Alegria e felicidade, com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na elva escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar. No horizonte esperando por nós dois. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem amor? Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na elva escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar. Um horizonte esperando por nós dois. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem amor? Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Se tentang o市m dos padres com guys, quem não vai ver são três anos. Vamos lá. Vamos lá. Até a próxima.